Oficinas 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 culturais na TV Diretor, você sabe quem foi? Não, não sei Ai, bem, eu não lembro Eu sei que é um ótimo diretor, espetáculo Mas eu não lembro, não Me desculpe, não sei, não Arap, Fausto de Arap Diretor da peça? Não sei Qual a importância do diretor numa peça de teatro? É fundamental, ele dirige o espetáculo Ele que conduz o espetáculo Então a direção é a principal Eu tenho a impressão que o dinamismo, o ritmo da peça Quem coloca, quem impõe É o diretor Diretor numa peça de teatro Ele tem que organizar as entradas, as saídas As falas, as participações Começo, meio e fim O que vai fazer E o roteiro que está escrito Dá certo É o mais importante Ele dirige tudo Sem ele Nós não teríamos uma peça O dicionário define o diretor Como aquele que dirige Você é o técnico do time Você diria que você dirige o time? É, dirijo Comandando o time E não só o time Tem a torcida Tem uma série de envolvimentos Que o treinador, o técnico Tem que ter uma preocupação O motorista Ele é o diretor Praticamente que dirige o veículo E sem o motorista Sem o diretor Nada funciona Porque tudo depende da direção De quem está conduzindo Como dona de casa Então a senhora dirige a casa? Dirijo Dirijo Isso significa que eu organizo a casa Praticamente eu me torno um diretor Porque a palavra dirigir Vem de direção Então eu me sinto um diretor Dentro do meu trabalho É, como diretor Você tem a sua comissão técnica Que atua junto com você Tem os jogadores Que são os artistas E tem a plateia Que são os torcedores Como seria uma casa sem a direção? Ah, é uma bagunça É, pensa um pouquinho Cada um interferindo no papel do outro Tudo para Porque se não tem um motorista Para dirigir Não funciona Complicado, né? Eu acho que o time fica um pouco Meio que perdido Os atletas, né? Precisa de alguém que os conduza Dirige uma casa como dirige uma peça de teatro? É Você me pegou Eu acho que no sentido prático Eu volto a insistir Eu acho que realmente Seria, né? Porque faz parte A ordem O papel de cada um Dentro da casa Mas Só que diretor de teatro Tem algo mais Em relação a dirigir uma peça, né? Cada profissional Dentro da sua responsabilidade Quando existe alguém nos orientando O serviço tem a possibilidade De sair 100% E eles buscam O treinador fora do campo Tanto no dia a dia Como no próprio jogo Eles buscam Às vezes você vê também Uma peça lá De vez em quando Eles ficam olhando Atrás da cortina lá Para ver o diretor Onde é que tá Para ver Alguém esqueceu alguma coisa Para dar um toquezinho A função de diretor Só começou a ser valorizada A partir da segunda metade Do século XIX E a importância que o diretor Tem no teatro contemporâneo Está diretamente relacionada Com as inovações formais Na arte do século XX Os experimentalismos modernos Que mudaram completamente As tradições Da pintura Da escultura Da música E da literatura Aconteceram também no teatro Para falar de arte moderna Citamos nomes como Picasso Duchamp Braque Matisse Picabia No teatro Os nomes equivalentes seriam Adolphe Apia Gordon Craig Mayer Holt Antonin Artaud Bertolt Brecht Bob Wilson Tadeus Cantor Todos nomes de diretores A renovação da linguagem A renovação da linguagem teatral No século XX Não foi feita por autores e atores Ela é uma conquista dos diretores No Brasil No Brasil o modernismo só chegou ao teatro na década de 40 Com a montagem da peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues A peça foi dirigida pelo polonês Zimbinski E o resultado foi um casamento perfeito Entre a encenação e a dramaturgia Porque a grande inovação de Vestido de Noiva Não aconteceu apenas no palco O texto de Nelson Rodrigues Era ousado e inventivo Tanto no tema Como na sua dramaturgia O teatro pode existir sim A figura do diretor? Pode Se tiver um bom ator em cena Pode Mas não sem a direção Sem a direção é impossível O que interessa é a direção Não tem o diretor A direção é uma coisa que transcende A pessoa do ego do diretor A direção é uma coisa Hoje em dia é impossível Fazer qualquer teatro sem a função do diretor O que pode acontecer é que o ator se desdobra também Na figura do diretor Eu sou um ator totalmente dependente de um diretor Acho que o diretor facilita as coisas O diretor confere unidade Confere na realidade para a plateia Um exercício de comunicação Alguém precisa pensar No que está sendo comunicado para o público O diretor de uma certa maneira Ele gerencia essa equipe Ele dá um tônus Ele põe uma ordem E depois é a pessoa que vê É a pessoa que está na plateia Porque você está no palco É muito diferente de estar na plateia Eu já tive a oportunidade de estar num e no outro Já dirigi E até fui para a direção Porque eu queria ver como era o trabalho do ator Mas de fora do palco Você foi para ela, você fez isso, você fez aquilo Cada um ainda não estou pedindo para mudar Muda aquilo, muda isso Quer dizer, é um técnico de futebol Um técnico da coisa É ir para o jogo de hoje E aí falava coisas do tipo Não, mas tudo bem Não estou querendo mexer Estou querendo que depois melhore Então, isso estava bom Aquilo estava bom Agora eu nunca vejo o diretor Como o técnico do futebol Porque o técnico do futebol Seria ideal que ele ensinasse ao ator Determinados truques Para ele atingir o gol Que é o objetivo Mas normalmente não é assim que a coisa passa Exceto alguns diretores excepcionais Que esses sim se preocupam única e exclusivamente Em ensinar truques ao intérprete Para ele atingir resultados muito positivos Mas de modo geral não é assim Embora alguns diretores trabalhem como técnicos mesmo Existe mesmo uma certa semelhança Entre um diretor de teatro e um técnico de futebol Os dois preparam um elenco de profissionais Para desempenhar diferentes papéis No espetáculo que acontece ao vivo O técnico do futebol Precisa estar presente durante o jogo Será que isso também acontece Com o diretor de uma peça de teatro? Esta peça de teatro é dirigida por Guel Arraes e João Falcão Onde será que eles estão? Quando se trata de casamento O senhor não pensa duas vezes Qual destas pessoas será o diretor da peça? A atração necessária é uma união perfeita Que raiva que eu tenho Onde está o diretor? Por não ter me proporcionado bons estudos Quando eu era mais jovem Se teatro é um acontecimento ao vivo Cada apresentação é um evento único E se o diretor é o profissional Que articula todos os elementos Da montagem de uma peça Parece lógico supor Que ele esteja presente em todos os espetáculos Mas no caso dessa peça Não é isso que acontece O diretor está ausente E ninguém parece estranhar o fato Talvez a comparação com o técnico de futebol Não seja muito adequada Afinal o técnico só sai de campo Antes de o jogo acabar Se for expulso pelo juiz E nós precisamos sair do teatro Antes de o espetáculo acabar Para descobrir o paradeiro Do diretor da peça A gente acompanha Tem diretor que vê toda noite O João e eu A gente vê uma vez por semana Em média E tem diretor que não vê mais Até o momento da estreia O diretor é questionado Por causa de qualquer coisa Ele fala assim Olha o meu botão Não está muito bem aqui Você não acha que um centímetro abaixo Ficaria melhor o botão? Até para questões como essa Você corre para o diretor Estou exagerando Mas é isso Passemos agora Ao nosso outro negócio Nossa bela marquesa Resiste ainda? A partir da estreia Ele passa a ser um ser Praticamente ignorado Porque as questões Estão todas resolvidas E também porque Entra Uma figura muito forte Que é o público Diminui muito a função Diminui muito Os atores Eles Eles se apoderam Do espetáculo De certa maneira A gente faz coisas Às vezes Que o diretor Tem vontade De desmaiar Ou não estar aqui Muitas vezes motivados Muitas vezes motivados Pela emoção daquele dia Porque cada emoção É diferente da outra Você não sabe o que vai acontecer Nada é definitivo No teatro Nada está pronto Nada O que está ótimo Hoje Provavelmente Não estará tão bom amanhã O que está ruim amanhã Provavelmente estará melhor Depois da manhã Sim, Lucille É assim Com permiso, senhor Moliere É verdade que o senhor Necessita de espanhol Para fazer papel de espanhol Em comédia de sua autoria Não Que tal um lord inglês Não Um italiano Um português Um gaga 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 Fa 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 Que o senhor quiser Então sa 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 Saia da minha frente Existe espetáculos de teatro Em que a dose de improviso É muito maior E que aproveita o fato Do teatro ser ao vivo Por outro lado Pro lado de ser uma Cada espetáculo Um espetáculo O máximo possível Diferente do outro Um rap Não seria assim Uma coisa assim Aí nesse O diretor É quase um ator Estamos atrasados Como ator É bicho difícil de comandar É só me afastar Um instante Que vocês caem logo na farra Senhores 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 Querem me matar De raiva Hoje Oficinas Oficinas Ser ou não ser Eis a questão O que será mais nobre Para mim Sofrer metradas E flechaladas Ok Vamos conversar Mas com isso Acho que Esse talvez seja O momento da peça E todo mundo espera Queria pedir Para você Dar um destaque maior Nesse ser ou não ser Eis a questão Como se fosse quase O bordão do Hamlet Porque é Ser ou não ser Eis a questão Que será mais nobre Para a mente Sofrer pedradas E flechadas Da... Não, deixa eu começar de novo Ser ou não ser Eis a questão Que será mais nobre Para a mente Sofrer pedradas E flechadas Da ultrajosa fortuna Ou levantar armas Contra um mar de provações E opondos a elas Terminá-las Hamlet é uma peça complexa O que eu procuro Nesse momento É descobrir O que é que o ator Realmente tem Dentro dele Que possa ser expressado Junto com as angústias Do Hamlet Ou seja As angústias do ator Vão servir muito Para ajudar a comunicar As angústias do Hamlet Então eu lido Tento lidar Com o que há No interior de cada um Pega esse trecho Para mim aqui Quando tivermos deixado Para trás As agústias do corpo Forçam-nos a hesitar Pois nesse sono de morte Os sonhos que hão de vir Quando tivermos deixado Para trás As agústias do corpo Forçam-nos a hesitar Isso Agruras do corpo O que quer dizer isso? Na real Pro Hamlet Fora do contexto daqui Não, normalmente Normalmente É Dores Achaques Dor de barriga Dor de cabeça O desconforto O desconforto O desconforto A sensação de envelhecimento De endurecimento Das articulações Exatamente isso Nós temos que achar isso Temos que achar Como comunicar Agruras do corpo Sem também a gente Ficar aqui Todos, é, né? Tortando Porque isso É uma obra-prima E vai distrair a atenção Se de repente Virar um cosímodo Mas nesse sono de morte Os sonhos que hão de vir Quando tivermos deixado Para trás As agruras do corpo Ah, melhor Sugere Tá Difícil Não tenho medo dos diretores, não Na verdade Você se sente desafiado Para trabalhar com alguém A quem você admira E, obviamente Que você Pode recear Desapontá-lo Muito gravemente Não é? Mas isso não é medo, não Você sente medo do diretor? Tem uma coisa Com receio? Não, geralmente Os diretores Sentem medo de mim Embadem minha casa Me fazem caminhar Através do meu próprio desisteiro É o bastante Para fazer vomitar um cão O diretor Que eu tenho medo É o Zé Celso Porque esse cara O Zé puxa muito O Zé muito O Zé é muito forte O Zé puxa demais Eu digo, eu tenho medo assim Eu tenho a maior satisfação Do trabalho com o Zé Porque eu tenho medo Porque Sei que o trabalho com o Zé É um trabalho duro O trabalho Puxado de fazer Não, não, não Não dá para ter medo Não dá para ter medo assim Você tem que confiar Principalmente confiar Eu acho que o diretor O diretor é o cara que vai escolher Finalmente O que é que está mais vivo E orgânico E orgânico em mim O que é a arte O que é a arte de atuar É alguma coisa que surpreenda E aí há sempre um atrito Então normalmente eu busco entender antes o que o ator entendeu E só a partir desse entendimento é que eu começo com os pedidos Para que a cena fique surpreendente Nós temos então que mostrar para a plateia Muito mais do que o próprio texto Esta ideia corporal Eu acho que é impossível você ensinar um ator O ator já nasce ator Aquela pessoa já nasceu para aquilo O que você pode fazer, por exemplo É adequar esse talento à tua necessidade Ou à necessidade que a peça propõe Mas jamais ensinar um ator, por exemplo Para fazer uma cena O mais importante se dá na prática Então os meus grandes professores foram sempre os meus diretores Eu acho Eu aprendi com cada um dos que eu trabalhei Algo diferente, algo novo Um filósofo alemão procurou certa vez um mestre do Zen Para aprender a arte do arco e flecha No começo a única preocupação do filósofo Era acertar o alvo Mas os ensinamentos do mestre apontam em outra direção E o discípulo descobre que acertar no alvo não é a meta O mestre Zen disse ao filósofo Não pense no que tem que fazer Nem como fazê-lo O tiro só se produz suavemente Quando toma o arqueiro de surpresa Isso nos faz pensar numa outra definição da palavra diretor Que encontramos no dicionário O diretor também é um guia Um mentor Esta é a escola de arte dramática da Universidade de São Paulo E esses estudantes querem ser diretores de teatro Foi internado Então vamos, Carmel O que eu preciso aprender? Para ser um diretor Antes de mais nada eu tenho que ter um conhecimento básico do que vem a ser o teatro Em todos os seus conhecimentos Que envolvem o trabalho do ator O trabalho do cenário Todos os elementos que pertencem ao teatro E ter o conhecimento mínimo, mínimo do autor De onde eu vou estar montando o trabalho Bom, eu acho que acima de tudo você tem que desenvolver uma visão mais global Do que seja um espetáculo, por exemplo Você tem que aprender o processo de criação do ator O diretor geralmente ele se interessa por várias coisas ao mesmo tempo É uma pessoa mais versátil nesse sentido Faço meu trabalho, dedico meu trabalho aos atores Faço com que eles estejam cumprindo tudo aquilo que eu quero dizer num espetáculo E aí a partir do momento em que ele entra no palco E a relação do público com os atores se estabelece Aí a viagem é deles e a minha é assistir como um espectador Torcer para que o seu espetáculo seja Ele obviamente vai ser bom se você está dirigindo com vontade E para que ele seja reconhecido e que aconteça aquela mágica Que faça com que as pessoas vão ao teatro Que vejam o que você está fazendo e que realmente prestigiem A minha paixão surgiu de um conjunto de coisas que eu observava no palco E que eu queria aprender a fazer E daí comecei a pensar na ideia de ser diretor teatral Como diretor eu tenho pretensões de dirigir meus próprios trabalhos Trabalhar minhas próprias ideias Então para isso eu quero estar caminhando junto O trabalho de ator e o trabalho de diretor No fim de um espetáculo, quando o público aplaude Os atores estão no palco para receber os aplausos Mas o diretor da peça não pode agradecer aos aplausos Ele nem sequer está no teatro Mas se ele estivesse lá, as palmas também seriam para ele? O senhor bateu palmas no final do espetáculo? Bati Claro que eu bati palmas, os artistas merecem, né? Ah, para o cenário, para a originalidade, para as ideias, para o colorido Achei muito bonito Você pensou no diretor quando você aplaudiu? É, a gente pensa em todo mundo, né? Em quem trabalhou na festa, em quem dirigiu Realmente eu não li Eu vim mais pelo Nanini Mas eu gostei de tudo Pensei no diretor, sim Porque eu particularmente gosto de pensar no diretor Que ele é responsável por tudo isso Penso sim Esta palavra visita basta Para de mau humor eu ficar Ou basta para eu ficar de mau humor Esta palavra visita Ah, teve uma boa continuidade Teve Boa demarcação de contexto Achei que foi bom Suflito vosso perdão, Maltese Sereníssima Por não ter sido capaz de despertar Os sentimentos sublimes que podem ser proporcionados por uma peça de teatro O espectador não sabe da existência dos diretores São raríssimos os espectadores que sabem que existe um diretor por trás de tudo aquilo E a grande maioria que sabe que o diretor existe Não tem a menor noção do que um diretor faz Então eu acho Eu me sinto aplaudido evidentemente Todas as vezes que o espetáculo que eu dirigi termina Mas eu sei que é indiretamente Porque a plateia não tem muita noção De como é que tudo aquilo é feito Eu acho que de uma maneira geral as pessoas aplaudem todo mundo Porque se tem um bom trabalho é porque teve um bom diretor Pode ser que tenha consciência da direção, sim Eu acho que o diretor acaba ficando por trás dessa coisa toda O que fica até o ator também Eu acho que em última instância se aplaude o ator e a história Continua se aplaudindo o ator e a história A gente aplaude principalmente a gente mesmo Você aplaude você mesmo Sua felicidade O diretor, como qualquer outro artista O sucesso que ele persegue Não deve ser o aplauso aparente ou oco Mas deve ser a plenitude dele se realizando E se comunicando com a plateia Qual será o papel criativo do diretor de teatro Numa sociedade em que cada vez mais as coisas só ganham dimensão de realidade Quando são vistas na televisão Qual o sentido do teatro numa sociedade em que até mesmo uma presença ao vivo Pode se transformar numa ausência online O que será mais nobre para a mente Sofrer pedradas e flechadas da ultrajosa fortuna Ou levantar armas contra um mar de provações E opondo-se a elas terminadas No próximo programa A morte do teatro A morte do teatro Au rei Legenda Adriana Zanotto